Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos aqui pra mais um vídeo de leitura. Só que nós vamos ler dentro da barraca. Barraca nova. Acabamos de comprar. Chegou esses dias, né, Mons? Sim. Ó. Vou mostrar. Barraca. Foi semana passada, né? É. Essa barraca eu acho que ela é bem fácil de montar. Vamos tentar, Manu? Essa é uma barraca, olha. É, eu vi. Vamos tentar montar ela? Vamos. Vamos lá. Talvez a gente faça uma ou duas vezes pra dar uma montada. Isso pra mamãe poder te ajudar, né? É. Vamos ver se você consegue sozinha. A gente vai montar neste quarto aqui, né, Mons? Sim. Ah, e é aqui. A gente já tinha comprado uma barraca dessa. A gente já comprou, né, Mons? Sim. E eu descobri um segredo na barraca. Qual segredo? É, eu vou ter coisa. Tá. É que vem um foguinho e aí eu descobri, não sei se vai vir ele, mas naquilo e doei. Vamos separar. Aqui, olha, gente, vem um protetor de teto. Pra os mortelhos não entrarem. Não. Ou pra chuva? Não. É pra não entrar claridade. Ah, chuva também, porque se eu não me engano é uma telinha. Aqui, ó. Achei. Ele vem umas... É isso? É. Abre aqui, Manu, fazendo um favor. Abre. Gente, ó, eu sei. Tem uma parte do lado da... Na lateral da barraca, que depois eu vou mostrar. Isso é pra colocar lá e prender no chão, né? No caso, na terra. Quando for acampar. Depois eu mostro pra vocês certinho, pra vocês, onde fica essas peças aqui. Eu acho que essa barraca não veio com aquele bolinho. Abre ela, filha. Olha, gente, nós já esticamos ela aqui. Tá certinho. Agora, Manuzinha, pega os... Os ferrinhos. Isso. As varetinhas, né? Eu só montei uma vez, mas eu tive ajuda. E eu só montei metade da barraca. A outra metade eu brinquei. Vamos separar. Vou montar a varetinha assim, olha. Ó. Segura aqui, Manu. Ó, ela vem desencaixada, puxa. Tá vendo, ó? Tem um... Elástico dentro, ó. Aí é só encaixar aqui, ó. Encaixa. Isso. Aí vai encaixando todas as partes. Eu vou encaixando. Encaixa aqui. Abaixa, por favor. Isso. Aí, ó. Tá vendo? A vareta fica toda montada. Ó. Olha que grandona. Agora nós vamos encaixar ela na barraca, tá? Aí, gente, a gente vai pulando a varetinha. Ó, a gente já encaixou a varetinha. Isso. Agora começou a dar a forma da barraca, né? Vamos para a próxima varetinha. É... Olha, ela já tá montadinha, não é? Olha só. E agora eu vou explicar os detalhes dela. Vem. Sabe esse pauzinho? Esse ferrinho, né? Isso. Ele não pode ser usado nem em cimento, nem em outros lugares, né? Isso. E essas coisas, chão, tem que ser usado na terra. Porque, olha aqui, você vai enfiar dentro desse burraquinho e vai enfiando ele. Isso, vai colocar na terra e vai ficar preso. É. Assim, para se ventar forte. Não movimentar a barraca. É, não movimentar a barraca, né? Para ficar presa a barraca no chão. É. Mas teve uma vez que a gente estava em cimento. E olha só, gente, ela é grandona. Ela vai sair voando. Olha que grandona a barraca aqui por dentro, ó. Ela é muito grande. Ela é uma barraca para quatro pessoas. Bem legal. Manu, obrigada. É. Deixa eu mostrar a Manu aqui dentro. Olha só. Aí tem que colocar um colchão, né? E... Isso. E fazer do jeito que a pessoa quiser. Posso me trazer o dedo? Pode. Vem esses mini bolsinhos. Ou eu ponho a farinha dentro deles. Ah, mas tá ótimo. E vem esse mosquiteiro. Olha só. Aqui. Aí ele tem esse zíper. Que desce aqui. E esse zíper aqui. Para você deixar a barraca toda... Fechada. Fechada, ó. Para não entrar mosquito. É. E aqui, né? Para deixar ela toda fechadinha. Toda escura. É, toda escura para poder... As pessoas dormirem. Eu usava. Quando a gente dormia, a gente deixava só essa aqui. É. Aí tem também aqui, ó. Vem com uns... Cadê? Ela vem com uns... Aí, gente. Vocês vão prender assim. Aqui. Olha só. Vai ficar como se fosse uma cortininha. Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Aí faz o mesmo desse lado. E tá montada a barraca. Ah! E tem essa outra parte aqui. Que é para colocar aqui em cima, ó. Aí vocês colocam... Aqui. Certinho. Tá vendo? E vem com esses... Com esses ganchinhos. Para prender. Aí vocês prendem nas... Quatro laterais. E pronto. A barraca tá montada. Valeu? Vamos fazer a leitura? Uhum. Vou pegar o livro pra você. Com tudo arrumadinho. Barbies. Ursinhos. Estojo e canetinha com um caderno. O livrinho. Com fronha. Mais ursinhos. E um travesseiro. Um fronha. Um lençol, amor. Um lençol. A fronha é o que tá no travesseiro. É. Um edredom. Um travesseiro. E a fronha. É. Vamos lá? Vamos lá. Mas espero que vocês deixem o seu like. Se inscrevam no meu canal. É. E... Não ative o sininho porque não dá. É. Eu ia dizer pra vocês assistirem os lençol. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. A polegarzinha. Era uma vez uma mãe que queria ter uma filha bem pequena. Então uma bruxa fez polegarzinha que... Que nasceu de uma flor de tulipa. A polegarzinha era linda e sabia cantar. E numa noite chuvosa, um sapo a procura de uma esposa para o seu filho. Sepostrou a polegarzinha que estava dormindo em seu quarto. Quando a pobrezinha acordou, viu o seu triste destino e chorou. Mas os peixinhos que estavam perto da casa do sapo ficaram com pena. Ajudaram-na a fugir pela correnteza. A polegarzinha passou um verão e o outro e o outono. Na floresta, logo veio o inverno e a neve caíam pesadas. A pequena tinha muito frio e muita fome. Parou diante da porta de um rato do campo. Que a deixou ficar com a condição de limpar a casa e contar histórias. No inverno, a polegarzinha estava limpando um túnel. Encontrou uma andorinha caída e todos achavam que ela tinha morrido. Mas a polegarzinha ouviu o coraçãozinho dela. Juntou feno e a aqueceu durante o inverno. Sem ninguém saber. Chegando a primeira primavera, a andorinha já estava recuperada. Perguntou se a polegarzinha não queria ir embora com ela. Então, as duas viajaram para bem longe. Foram para o sul até encontrarem um lindo jardim onde havia um príncipe do tamanho da polegarzinha. O príncipe deu a ela o nome de Maia. E eles viveram felizes para sempre em um jardim de flores maravilhosas. Que lindo, filho. Vamos perguntar a Maia, no caso a polegarzinha. Ela era uma abelha? Não sei. Porque tem imagens de abelhas aqui. É, pode ser que seja. Ele falou de uma andorinha. É, vamos pesquisar? Aham. Depois a gente pesquisa e fala para o pessoal. Pode ser? Sim. Então tá bom. Então tá certo. Vamos dar tchauzinho? Sim. Vamos. Tchau, tchau. E até o próximo... Vídeo! Beijão. Beijo, beijo. Beijo, beijo.